Wave! Deu delay pra caralho! 29! Primeiro clique! Eu odeio delay, velho! O skycom precisa seriamente aceitar a proposta do John pra ele. Mano, o skycom precisa seriamente aceitar a proposta do John pra ele. Onde ele é? Onde ele é? Onde ele é? Onde ele é? Ah... Você esqueceu? A gente esqueceu, né? Ah, não! Tchau! E aí E aí E aí E aí Ah não velho, o que que aconteceu? Foi isso? Amém.